MENSAGEM DO CÉU Queridos, vamos seguir aqui com o curso de judeus messiânicos. Hoje nós vamos tratar um texto complexo, né? Vamos chegando aí na parte final desse estudo e certamente agora é uma fase um pouco periquitante, vamos dizer assim, porque não é simples nós lidarmos com algumas coisas que vêm agora justamente no capítulo 12, que eu acredito que é um dos capítulos mais complexos de absorção, principalmente para aqueles que não compreendem a raiz desse pensamento judaico e hoje nós vamos falar de uma outra raiz também. Vamos lá? Judeus messiânicos 12, versículo 14 em diante. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos lá? É muito complexo, queridos, no tempo de guerra, você querer oferecer paz, né? Então, pessoas de guerra, pessoas que não querem... As escrituras, elas sempre nos advertem a Torá. Ela fala, olha, se alguém quer entrar em guerra com você, você vá primeiro e ofereça paz, né? Mas se a pessoa insiste na guerra, se ela insiste que quer guerrear, que quer trazer problemas, então você tende a assumir uma posição de guerra e o Senhor vai lutar a tua batalha. Mas a primeira ação que o Eterno tem para nossas vidas é propor a paz. Então, todas as vezes que nós encontrando no nosso caminho pessoas que são de guerra, pessoas que gostam de confusão, a pessoa, ela quer trazer problemas, queridos. Essas pessoas não estão coerentes com o que diz as escrituras, né? Ah, então nós temos de ter sangue de barata, céu, não é? A gente tem que olhar e ver a pessoa está fazendo tudo de mal para conosco. Não, queridos. As escrituras, elas dizem o que nós temos de fazer. Se nós estamos andando no que chamamos de irmandade, nós devemos de falar com a pessoa claramente, né? A primeira vez nós falamos com a pessoa claramente, olha, isso que você está fazendo não é bom, não é bom. Se a pessoa se arrepender, nós ganhamos o irmão, não é? Agora, se a pessoa não se arrepender, você tem que pegar mais uma pessoa porque você pode estar enganado. Então, o Eterno coloca para a gente, olha, você vai e toma mais uma pessoa com você e vai lá e conversa com a pessoa, né? Se a pessoa não ouviu, aí não tem jeito. Aí você tem, mas primeiramente, queridos, o que o Eterno espera de nós é que nós venhamos a propor paz. A gente não pode propor guerra, não é? O Eterno espera de mim e de você uma proposta de xalão, né? E há condições, queridos, onde há um desgaste tão grande entre as pessoas que a proposta, até a proposta de xalão, a pessoa pode ver que você está fazendo algum mal, né? Então, você entra, já aconteceu isso com a gente, meu marido tentou realmente fazer as coisas de um modo pacífico, mas muitas vezes as questões não evoluem, né? De um modo pacífico. Então, se a pessoa que você propõe paz não quer a paz, não se preocupe. Não se preocupe. Você precisa agora contar para o Eterno, levar para ele e falar Senhor, eu fiz aquilo que o Senhor ordenou, não é? Eu ofereci a paz, a pessoa não quis a paz, não é? E agora eu estou lutando contra uma pessoa que eu não quero lutar e o Senhor, só o Senhor pode me defender. E aí o Senhor vai se agradar da sua oração e Ele vai defender a sua vida, tá bom? Nós temos muitas pessoas atravessando um momento muito difícil na vida que eu nunca vi, queridos. Eu nunca vi alguma coisa... Eu, honestamente, quando eu vejo essas coisas, eu falo Senhor, olha, eu realmente desconheço o tamanho mal que eu tenho visto acontecer na vida de outras pessoas, não é? Então, queridos, eu compreendo que esse mundo é um mundo de guerra e o Senhor é homem de guerra quando as batalhas vêm contra a sua vida e você não é a parte culpada, tá bom? Levarim, Deuteronômio 20, 10 Quando vocês avançarem para atacar uma cidade quando nós somos atacados e aí vem uma cidade contra nós, não é? Envie-lhe primeiro uma proposta de paz, tá bom? Então, é uma ordem do Senhor para nós propormos a paz. A pessoa não procede segundo os ditames das Escrituras? Mas, queridos, você não está lidando com uma pessoa temente ao nome de Axé. Aí você precisa... Não adianta você querer conversar com a pessoa, ela vai distorcer tudo o que você fala. Você vai falar de paz, ela vai falar que você foi lá enganá-la. Qualquer coisa, se a pessoa já tem a mente corrompida. E aí não tem outra maneira, se não você levar ao Eterno e falar Senhor, olha, eu não tenho nem como propor a paz porque eu não... eu já estou sendo atacado, não é? E deixe que o Eterno vai agir ao seu favor. Há alguns anos atrás, eu já compartilhei isso com vocês e eu estava trabalhando com crianças de rua em Itabuão, não é? Quando aconteceu de pessoas levantarem-se para tirar a minha vida porque não queriam crianças de rua no condomínio que eu morava, não é? E mesmo eu tendo todos os cuidados, os elos, enfim mas eu tinha trazido meu filho para casa e isso trouxe um abalo muito grande lá dentro de ter um menino que era um menino de rua dentro do condomínio e aí decidiram que a melhor coisa a fazer era se livrar do problema, não é? E o problema era eu, no caso. E aconteceu que a pessoa que fez isso ela pouco tempo depois morreu, não é? Ela foi morta pela própria esposa que tinha segundo o que eu tenho conhecimento a própria esposa tinha mandado assassinar essa pessoa então o Senhor, ele sabe proteger os seus, não é? Então tenha confiança sobre isso. Siga a paz com todos e a santificação Paz e santificação A santificação, ela me impede de falar mal das pessoas, queridos Se eu tenho uma vida santificada eu não vou ficar fazendo panela, grupamentos, militância Santificação, ela não me permite ficar falando mal dos outros Então eu e você temos como saber se a gente está na vontade de Hashem Nós temos paz com todos, nós estamos nos santificando Se nós não temos paz e nós não estamos nos santificando não vamos ver o Senhor, ponto, acabou Não tem muito o que fazer Espero que você tenha esse entendimento, tá bom? Versículo 15 Bom, vamos lá Raiz de amargura é algo que vem no coração de uma pessoa é por ou sem direito Por ou sem direito, tá bom? Eu quero ler um texto pra vocês que essa base desse texto está na Torá Devarim 29, versículo 18 Deuteronômio 29, 18 Guarde esse texto, queridos, olha só Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo Cujo coração se desvida o Senhor nosso Elohim Para que vá servir aos deuses dessas nações Para que não haja entre vós raiz que dê veneno amargo Essa raiz que judeus messiânicos está tratando Queridos, quem ensinou a guerra ao homem não foi o Eterno Não foi o Eterno, não é? As Escrituras, nós, queridos, quando nós Quando nós vemos uma situação De uma atuação maligna, não é? Nós vemos a atuação de pessoas que ensinaram o homem a guerrear A atuação de seres que ensinaram o homem a tomar as coisas pela força Então, nós vamos ver isso acontecendo lá em Bereshit Primeira pessoa que viu o que Abel fez para Caim, queridos O que que Abel, qual foi o problema que ele trouxe para Caim? O fato dele ter recebido a aceitação da sua oferta E o irmão mais velho não tinha recebido a aceitação da oferta Isso foi suficiente Porque para ele sim, para mim não E a descendência de Caim age dessa maneira Porque ele não Como eu vou dizer Ele não se contenta com o que ele tem Ele quer o que o outro tem E se o outro tem e eu não tento, eu vou destruir o outro Porque nem para mim, nem para ele Que é o mesmo posicionamento daquelas mulheres que estavam na presença de Cholomor Por causa da morte da criança Uma foi negligente, perdeu o filho Não é? E ela trocou lá, a espertinha Trocou o filho da que tinha a criança com vida E colocou o filho morto para a pessoa ali Como se fosse o filho E depois ela falou Olha, nem para mim, nem para você A descendência de Caim Ela tem essa atuação Olha, você Eles só pensam No que eles podem ter Não o que eles podem ser Não é? Essa descendência de Caim Ela vai dizer o seguinte Você tem e eu não tenho Então eu vou te destruir Porque eu não quero ver ninguém que tenha Porque me acusa O fato de você ter O fato de você ter Me acusa Que eu poderia ter e não tenho Eu queria muito que você compreendesse Esse pensamento Que eu chamo de síndrome de Caim Então o que acontece? A pessoa vai lá Ela acha que serve ao Senhor E ela tenta com seus esforços Fazer uma coisa E não dá certo Mas você faz e dá certo Pronto, ela vai te odiar Porque você deu certo Você é o queridinho de papai Então faz o seguinte Agora eu vou investido Do poder de Rassatã E vou te destruir Porque eu não quero ver Ninguém que dê certo Já que eu não dei certo Então você também Não tem que dar Essa síndrome de Caim Queridos Ela existe entre as nações Ela é origem das guerras Ela é origem desde o Éden A mesma coisa Então Olha A China Ela A Coreia do Norte Ela está agindo De uma tal maneira Ou o Japão E eu não quero Que o Japão faça Mas o que você tem a ver O que está na casa do outro O que você tem a ver Com o território alheio Não interessa queridos A síndrome de Caim Ela não quer saber Nem se ela vai prejudicar A si própria Não é? Senão nós o veríamos Tantos crimes ocorrendo no mundo A pessoa Simplesmente odeia Ela odeia Até o fim Essa é a característica Da linhagem de Caim Tá bom? Eu espero que você tenha entendimento Porque essa linhagem De alguma maneira Dentro da arca Passou Não é? Então queridos As escrituras Tratam Sobre essa raiz Sobre essa raiz de amargura Como um serviço Ele está a serviço Dos deuses Queridos Toda a segmentação Fragmentação Amados Olha só Nós estávamos numa sinagoga Eu amo aquela liderança De todo o meu coração O Senhor conhece minha vida Meu espírito Não é? Assim como eu amo A vida dos meus líderes Que estavam Quando eu congregava Na igreja bíblica da paz Vocês sabem Que eu vim Desse meio evangélico Eu nunca Nunca vou deixar De agradecer o Eterno Pela vida do Pastor Edson Rebustini Eu nunca vou deixar De agradecer Pela vida da Célia Eu nunca vou deixar De orar pelos filhos Eu nunca vou me desvincular Das pessoas que me trouxeram Na direção de Mashi E Yeshua Eu quero que você tenha Esse entendimento Não é? Quando nós saímos Da congregação Porque meu marido Como judeu Não é? Tinha identidade Das questões judaicas Eu fui conhecer Minha ancestralidade Embora eu sempre amei Israel Eu desde a época Que eu conheci o Senhor Eu já fui me envolver Com a obra missionária Chamada da meia noite Eu queria estar próximo De Israel Eu sempre Sempre amei a casa de Israel Não é? E aí o Senhor nos chamou Para estarmos Numa congregação Numa Numa Senagoga judaico-messiânica Falou pra gente Que era por um período Nós procuramos Nossos líderes Quando chegamos E falamos O Senhor nos disse Que nós estaremos aqui Por um período Não sabemos o tempo Nós chegamos Dessa maneira Nós nunca Colocamos para as pessoas Algo além disso Não é? E E nós somente Juntamente com o meu esposo Pedi porque eu estive Naquele lugar Por 27 anos Né? Então assim Eu não Saí simplesmente Alargando e abandonando nada Eu não fiz isso Eu fiz Eu fui correta Nas ações E nunca Nunca mesmo Na minha vida Pelo contrário Tem uma congregação Judaeico-messiânica Que nós indicamos Abonar O ministério Os ministérios Onde o Senhor Me levou Para estar Mas ele me chamou Para estar aqui Isso não causou guerra Não causou guerra Então eu gostaria muito Que você tivesse entendimento Que a raiz de amargura Ela Ela procede dos deuses Ela não tem nada a ver Com o que o eterno Tem para nossas vidas Entende? Ela não tem nada a ver Militância queridos É culto aos deuses Porque está indo Contrário ao que o eterno tem E o eterno disse Ele disse claramente Para nossas vidas A rebelião é como O pecado de feitiçaria Então Tome cuidado Com o procedimento Do seu coração Quando alguém me escreve Já com crítica A liderança Ou o que quer que seja Queridos Eu tenho Um zelo redobrado Em relação A Aquela Aquele aconselhamento Porque eu sei que ali Está A ação dos deuses Tá bom queridos? Por favor E aí o que acontece? Essa raiz de amargura Ela vem Perturbar a pessoa E por meio dessa raiz Muitos são contaminados Não é? Então nós Além de Trazer o nosso pecado Nós acabamos Trazendo o pecado Para outras vidas Eu acredito que Quando Caim Matou Abel Eu imagino A dor e o sofrimento Que vieram sobre Adão E Eva Eu não posso descrever A dor e isso E a linhagem de Caim Continuou matando Tubar o Caim Vai requerer Mudar O que o Eterno Falou Não é? Dizendo que se Caim Ia ser Sete vezes vingado Ele ia ser Setenta vezes sete Ele vai alterando A linhagem de Caim Gosta de distorcer As escrituras Grandemente Tá bom? Tudo aquilo que o Eterno Diz Versículo 16 Nem haja algum impuro Profano Como foi Exávez Aú O qual por um repasto Vendeu seu direito De primogenitura Pois sabeis também Que posteriormente Querendo herdar a bênção Foi rejeitado Pois não achou lugar De arrependimento Embora com lágrimas Tivesse buscado Queridos Você O Eterno Te deu Alguma coisa Vamos ler lá o texto Vamos ler lá Bereshit Gênesis É Deixa eu achar aqui Estava com ele aqui agora Eu sei que é o versículo 25 Mas eu preciso de achar agora Onde que eu estava lendo Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver se eu Consigo achar aqui Estou com o texto E não estou com O capítulo Aonde está É uma bênção Quando eu faço isso Enfim Santo de Israel Eu vou ler o texto aqui Eu já pego o capítulo Para vocês Separei o texto E não leio o capítulo Vamos lá Versículo Capítulo 25 Versículo 27 Em diante Cresceram os meninos Ezaú saiu Perito Caçador Homem do campo Iacov Porém Homem pacato Habitavam em tendas Ezaú saiu Eu estou a ponto Estou a ponto de morrer Estou a ponto de morrer De que me aproveitará O direito de primogenitura Então disse Iacov Jura-me primeiro Ele jurou E vendeu o seu direito De primogenitura Iacov Deu pois Iacov Deu pois Iacov Iacov O pão E o cozinhado De lentilhas Com relação A vida do irmão Mas eu vou dizer A você Que de maneira Nenhuma Eu acho que o capítulo Não é 25 Queridos É isso mesmo 25 versículo 27 Pronto Eu vou dizer A vocês Que de maneira Nenhuma Queridos De maneira Nenhuma Iacov Agiu dessa Maneira Por quê? Porque Já havia Uma palavra Profética Sobre No próprio Capítulo 25 Versículo 23 Quando a Rívica Ebeca Viu dois Filhos guerreando Dentro do ventre Ela consultou O senhor Porque ela queria Morrer na gravidez Não é E aí O senhor Respondeu Para ela Existia Profecia Naquele período E aí o senhor Respondeu Duas nações Há no teu ventre Dois povos Nascidos de ti Se dividirão Um povo Será mais forte Que o outro E o mais velho Servirá o mais moço Então É importante Que você Tenha entendimento Que quando Essas questões Já foram Anunciadas O eterno Já conhecia Essas duas Nações Essas duas Vidas E já havia Dito Eu amei A Jacob Mas eu odiei Eu odiei A natureza De Esave Esave é precipitado Queridos Ele não ia morrer Se ele não comesse O repasso de lentilhas Ele não iria morrer Acredite você Que ele não iria morrer Estou a ponto de morrer Ele não ia morrer Queridos Ele ia ficar um pouquinho Mais de tempo Com fome Ia chegar lá Na tenda dele E fazer A comida dele Mas ele estava O seu apetite Era maior Do que O amor Pelo eterno Então Se o seu apetite Coisas que você Quer muito E são todas Relacionadas A esse mundo É maior Se o seu apetite É maior Do que Seu amor A Hashem Você está entrando Pelo caminho De Esave Você vai vender O que é teu De direito E pode acreditar Meu querido Minha querida Pode acreditar Yeshua vai mandar Tira daquele Que não tem E dá para aquele Que tem mais Isso vai acontecer Porque se você Desprezar Tão grande bênção Sobre a sua vida Não pense você Que ainda que você chore Para ter de volta O Senhor vai atender Porque você desprezou A ele Você desprezou Ao eterno Você não desprezou Qualquer Situação O desprezo Das coisas De Hashem Tem um preço Elevado Elevadíssimo E eu espero De coração Que você tenha Entendimento De que o que Esave Acabou Desprezando Foi algo Que não poderia Ter uma segunda Oportunidade Ele vendeu O direito E se vendeu Não pertencia Mais Não é É muito difícil Para a gente Ter esse entendimento Mas quando você Minimiza A importância Das coisas De Hashem Na nossa vida Você vai ser Ejeitado Você o rejeitou Primeiro Você o rejeitou Primeiro Pois sabeis Que posteriormente Querendo herdar A bênção Foi ejeitado E não achou O lugar de arrependimento Embora com lágrimas Tivesse buscado E isso Tem tudo a ver Com o que vai acontecer No dia do juízo Queridos Pessoas No dia do juízo Vão dizer Senhor No teu nome Nós expulsamos Demônios No teu nome Nós fizemos Milagres E o Senhor E o Senhor E o Senhor vai dizer Apartado de mim Você sempre Amou Os seus apetites Você sempre Amou Os seus apetites Em primeiro lugar Que nós Possamos ver Quais são Nossos apetites Que o nosso desejo Seja as coisas De Hashem O seu reino A sua justiça Que nós Possamos Ter a bondade Dele Sobre nós E somente Assim Queridos Nós não Seremos Rejeitados Aquilo que você Dá valor É a quem você Serve Acredite Em que eu estou Dizendo Porque isso Está escrito Tá bom Vamos orar Queridos Vamos orar Querido Pai Nós colocamos Diante do Senhor Toda a nossa Apreensão Toda a opressão Toda a perseguição Que o teu povo Tem sofrido Colocamos Nossos enfermos Diante do Senhor Para o bem Pedimos a tua salvação Sobre a vida Dos nossos idosos Em nome de Yeshua Colocamos Diante do Senhor Pai Nossas crianças Pelo amor Da tua misericórdia Venha O teu poder E a tua bondade Sobre as nossas vidas Por amor Do teu nome Pai querido Guarda o povo Que é teu Provei as suas necessidades Ouve as suas orações Nos ajude em tempos Difíceis Pai A termos entendimento Do que vale a pena Ajuda-nos Com nossos apetites Que sejam inclinados Ao teu reino A tua espada Ajuda-nos A servirmos A ti Espírito Em verdade Coopera conosco Senhor Nós somos Teus Somos chamados Pelo teu nome Eu te suplico Pela tua misericórdia E pela tua bondade Veshamishu Amashir Que assim seja Senhor Que assim seja Mensagem do céu O céu Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL